Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Tatiana Farias, sou embaixadora aqui do canal Obra e Compromisso e hoje eu faço uma pergunta para você. Posso concretar o pilar em mais etapas? Fica comigo até o final desse vídeo, mas olha, já se inscreva aqui embaixo, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então, vem comigo! Bom, pessoal, muitas dúvidas que as pessoas têm em relação a se pode concretar o pilar em mais etapas ou se ele tem que ser concretado tudo de uma vez só. Muitas pessoas têm essa dúvida e por quê que sim ou por quê que não, né? Tudo tem um porquê. Então, a gente aqui vai explicar também o porquê que pode ou que não pode, tá? Nós estamos aqui como exemplo, esse nosso pilar aqui, olha que pilar robusto que a gente tem aqui, tá? Esse pilar aqui, ele tem 50 por 25, tá? Ele tem 50 centímetros de comprimento por 25 de largura. Então, nós concretaríamos todo ele a uma altura de 9 metros, que vai ser a altura total dele? Claro que não. A norma 6118, né? A NBR 6118, ela diz o seguinte, que o lançamento do concreto tem que ser feito a uma altura entre 2,5 a 3 metros, dependendo do FCK que você vai estar trabalhando, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com FCK de 25, a resistência do concreto 25 MPa. Então, o que que nós fizemos aqui? Com 3 metros, tá? Com 3 metros, nós concretamos esse pilar, tá? Por que que você precisa concretar ele com, no máximo, essa altura, Tatiana? Porque devido ao lançamento, o que que tem dentro do concreto? Nós trabalhamos com cimento, areia e pedra. A pedra é o peso maior que ela tem. Então, conforme você lança, a pedra, ela tende a fazer o quê? Ela tende a ficar toda embaixo por ser mais pesado. Você, quando você faz a desforma, você observa que ficou aquele vazio, ou seja, a pedra ficou embaixo e só ficou areia com cimento em cima, aquela nata. Então, acaba que você vê, normalmente, aquelas bicheiras que as pessoas chamam no pé do pilar. Por quê? Porque não houve um bom adensamento ali. O peso da brita, conforme a altura, o peso da brita, ela se soltou de todos os materiais, né? E ela se posicionou na parte de baixo e subiu aquela nata e criou aquela bicheira. Então, isso eu já expliquei pra você. Por que que você não pode concretar ele todo? Expliquei por conta desse lançamento que não pode. Quanto maior a altura, maior vai ser esse vazio que vai ficar entre os agregados do concreto, tá? Então, no máximo, Tatiana, no máximo, você vai trabalhar com 3 metros. Chegou a 3 metros, você ou cria uma janela, tá? Uma visitazinha no pilar e você passa o concreto por ali. Depois, você tapa aquela caixaria, vai mais em cima com 3 metros, abre uma nova visita e você lança esse concreto também, a cada 3 metros. Aqui, o que nós fizemos? Colocamos 3 metros, fizemos uma caixaria só pra 3 metros, lançamos ele, tá? Com 3 metros. Depois, nós fizemos mais uma caixaria de 1 metro, tá? E lançamos esse 1 metro. Aí, fiquei com 4 metros de altura, porque vai ter uma viga aérea em cima. Depois disso, nós vamos dar sequência a esse pilar até chegar a essa altura de 9 metros. Então, já respondendo a você, podemos concretar o pilar em mais etapas? Pode, sendo que você vai sempre interromper ele, isso depende, você pode querer trabalhar com 2 metros e meio, já trabalhei com 2 metros e meio na caixaria, abrindo uma visita, lançando concreto ali, também pode ser feito isso, tá? Mas, no máximo, o limite máximo de lançamento são 3 metros. Espero aí que eu tenha ajudado a você que sempre tem essas dúvidas, tá? Se você não é inscrito aqui, já se inscreva, dê aquele joinha e ativa o sininho aí das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Beijo no coração, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!